Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Matheus Zornela, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito, vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. E se você não quiser perder nenhum desses conteúdos, é só entrar no nosso grupo do Telegram que você não perde nada e ainda recebe alguns vídeos um pouquinho antes. Bom gente, hoje eu vim falar do Igor Januari, o arremissador brasileiro que pertence ao Seattle Mariners e está jogando no Everett Aqua Sox, que é a equipe de Hi-Ai dos Mariners. O Januari jogou no último sábado, mais uma vez na série de jogos contra o Tree City Devils, que é a equipe de Hi-Ai dos Angels. E dessa vez o Januari teve uma participação um pouquinho mais complicada, teve um blow save, que a gente chama, que é uma chance de fechar o jogo, não de fechar o jogo, mas ficar com um save e ele acabou perdendo essa oportunidade porque ele cedeu um empate, quando ele entrou a equipe estava ganhando por um ponto, depois o Alcoa Sox acabou até conseguindo ficar com a vitória, mas ele fica aí com essa marca de blow save no meio da temporada. E em resumo, ele arremessou por uma entrada, teve 27 arremessos, cedeu uma rebatida, teve uma corrida merecida, um walk e dois strikeouts. O que aconteceu? Eu até deixei tudo anotado certinho. Ele cedeu uma rebatida simples e quando ele foi tentar jogar a bola para a primeira base para eliminar o rebatedor, ele acabou fazendo um arremesso errado, o rebatedor conseguiu ir até para a segunda base por conta disso. Depois disso ele teve um wild pitch, que é quando ele faz um arremesso que foge do controle do catcher e o jogador da segunda base avançou para a terceira base. Depois ele conseguiu eliminar dois jogadores e cedeu um walk. Então ele tinha um jogador na primeira e um na terceira. Depois ele teve mais um wild pitch, infelizmente, o jogador que estava na terceira acabou anotando uma corrida, o jogador da primeira foi para a segunda e acabou sendo a corrida merecida mesmo que ele acabou cedendo. Porém ele fechou a entrada muito bem, ele fechou uma entrada com um strikeout, no que a gente chama de uma disputa, que foram oito arremessos e ele terminou com um strikeout. Eu acho que isso é muito importante, até para a confiança do arremessador, porque ele teve ali uma sequência de erros na entrada muito chata e que acontece, a gente sabe que acontece, mas nunca é legal. Mas fechar a entrada com um strikeout em uma disputa forte que ele teve ali com o jogador mostra que ele tem uma cabeça boa, conseguiu ficar cabeçando o lugar mesmo depois dos erros e fechou a entrada ali e mesmo com um blow save conseguiu controlar a situação. Poderia ter ficado até um pouco pior se ele perdesse mais o controle da situação e fez ali a sua segunda participação nessa semana. Bom gente, mais um vídeo é esse e eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. E se você não quiser perder nenhum desses conteúdos, é só entrar no nosso grupo do Telegram que você não perde nada e recebe alguns vídeos um pouco antes. Você também pode conhecer a Fanatica Sport Nation, que é apoiador aqui do meu canal. É só entrar lá no site da Fanatica, dar uma conferida em todos os produtos e você pode usar o cupom ORNELAS para ter 10% de desconto no final da sua compra. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.